Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui quem fala sou eu mesmo, Emerson, do canal Emerson Easley. Como você sabe, o canal que traz tudo no mundo do Arrocha e do Arrochadeira. Rapaziada, antes de começar o vídeo, gostaria de mandar um salve ao meu parceiro Cristiano, em Salvador. Também gostaria de mandar outro salve, velho, ao meu brother aí, Bruno Bulhões, sempre ligadinho também no canal, na cidade de Laje aí, na Bahia. Também um salve ao meu parceiro Sávio Oliveira, na cidade de Carinhaná, também na Bahia. Se você quer que eu mande um salve pra você, manda mensagem lá no meu Instagram, que eu também vou mandar no próximo vídeo. Então, é nóis, roda logo a vinheta e vamos ao vídeo. É, rapaziada, e a primeira notícia aí, velho, que eu vou trazer pra vocês hoje é sobre o Aldirã, velho, unha pintada, velho, que ele alcançou 100 mil inscritos no seu canal. Aí você deve estar se perguntando, caramba, esse cara traz essa notícia de 100 mil inscritos no canal, velho? Por incrível que pareça, é muito difícil você chegar a 100 mil inscritos. Ainda mais no cantor, porque todo mundo sabe, velho, que existem várias plataformas aí que divulgam o trabalho do cantor. Aí meio que a galera, quando vai pesquisar, não pesquisa muito o canal, velho. E isso foi uma grande conquista do cantor Aldirã do Unha Pintada, velho. E ele quis dividir isso com os fãs, velho. Ele deixou um vídeo aí nas suas redes sociais, agradecendo a galera que se inscreveu no canal dele, ele também postou fotos. E vou deixar pra vocês verem o agradecimento de Aldirã. Fala, galera! Tô aqui pra mostrar pra vocês o prêmio que eu recebi do YouTube pelos 100 mil inscritos do meu canal. Obrigadão pelo carinho, tamo junto. Esse prêmio não é meu, é nosso. Obrigado, gente! A outra notícia que eu vou trazer pra vocês hoje aí é sobre uma enquete que eu postei recentemente no meu stories aqui no YouTube. Acho que todo mundo que é inscrito aí no meu canal vai se lembrar dessa história que eu postei quais desses cantores cantavam mais. Entre eles eu botei Unha Pintada, Pablo, Tayroni e Devin Novaes. Eu vou dizer pra vocês que eu fiquei grande surpreso, velho, com o resultado da pesquisa. Mas enfim, como o pessoal fala, a voz do povo é a voz de Deus. Então vocês voltaram e eu vou falar aqui pra vocês. E em primeiro lugar, velho, ficou Aldirã do Unha Pintada. Eu vou deixar aqui do ladinho aparecendo aqui pra vocês não dizer que é minha mentira e começar a me xingar. Mas também, opiniões, vocês podem comentar aqui embaixo. Então, em primeiro lugar ficou Aldirã do Unha Pintada. E em segundo lugar ficou Pablo, velho, nosso querido Pablo. E em terceiro lugar ficou Tayroni, velho. Em quarto lugar ficou Devin Novaes. E aí, o que vocês acharam, velho, do resultado? Eu, particularmente, velho, eu não quero nem falar nada, velho. A enquete aí que teve 958 votos, cara, e a galera voltou, então eu trouxe aqui. Vou deixar outras enquetes aí que no próximo vídeo eu vou trazer os resultados. Então volte lá, velho. Sempre vá voltando, deixando aquele like pra ajudar. E me segue lá no meu Instagram também, porque lá eu posto também direto, velho. Então é nóis. E vamos logo a outra notícia. E a última notícia de hoje é da nossa querida cantora, Ana Catarina, velho. Eu vou deixar uma música dela aqui pra vocês verem. Falei, te amo sem conhecer Você se fez de bobo, diz Sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Ela quer fazer um show no último dia 18, velho. Ela foi cancelada por motivo de saúde, cara. Ela que foi levada a todas ao hospital pra fazer uma cirurgia de apendicite, mano. E ela fez, e segundo a sua produção, está correndo tudo bem com ela. Seu quadro de saúde é estável, velho. E através de suas redes sociais, ela deixou um vídeo explicando para os seus fãs. Fala meus amores, o novo hit do Brasil, passando aqui pra avisar vocês que breve estarei melhor, que fiz uma pequena cirurgia, mas já está tudo bem. E é isso, quero agradecer a todos vocês e breve o novo hit do Brasil estará voltando para os palcos. Beijo. Fiquem com Deus. Ela que foi substituída por nossa querida Larissa Gomes. E eu desejo tudo de bom aí pra Ana Catarina, que ela possa se recuperar o mais rápido possível e volte logo para os palcos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe o like, se inscreva aí, compartilhe esse vídeo. E me segue lá no meu Instagram que está aparecendo aqui embaixo. E também na minha fanpage lá no Facebook. Tudo é em meu sou youtuber. Então, é isso galera e até o próximo vídeo.